Através do edital número 005 de 2016, publicado no boletim oficial número 1094 de 10 de nove de 2016, essa audiência será presidida por mim, presidente da Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças, destinado à avaliação e demonstração do cumprimento das metas fiscais referente ao quadrimestre maio, junho, julho e agosto de 2016, em observância ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mais uma vez, agradeço a presença da vereadora Ana Lino, do vereador Edgar Sasaki e também da Secretaria de Finanças, que ao longo deste ano tem trazido a esta casa a apresentação. Passo a palavra ao diretor Antônio Hélio, para as suas explanações. Boa tarde, quero cumprimentar a presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, a vereadora Rose Gaspar, a vereadora Ana Lino e o vereador Edgar Sasaki, componentes dessa comissão, e dar início à apresentação das nossas metas fiscais do segundo quadrimestre deste ano. Os fundamentos e conceitos dessa apresentação, ela tem fundamento legal baseado na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, que diz que até o final dos meses de maio e setembro, que é o caso, e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas, estaduais e municipais. Com relação ao desempenho, nós temos aqui como indicadores de 2016, o segundo quadrimestre, a nossa receita corrente líquida, ela foi da ordem de 658,3 milhões de reais. A nossa dívida consolidada, ela representa 40,3% dessa receita corrente líquida. Os gastos com pessoal e encargos até o segundo quadrimestre representam 42,6% da receita corrente líquida, com resultado primário positivo de 60,5 milhões de reais. No quadro das receitas, nós temos aí por categoria econômica as receitas correntes de capital, as receitas correntes e receitas de capital. A nossa meta orçamentária deste ano é de 843,6 milhões para a receita corrente. Nós realizamos até agora 510,5,5,5,5,5,5,5 milhões e representando 60,5% da nossa meta. A receita de capital, nós temos estimado 112 milhões, dos quais nós realizamos 14, representando 12,6% desta meta. A receita total orçamentária é de 955,9 milhões, realizada até o momento 525,199, ou seja, 54,9% da meta. Esse quadro demonstra aí, de forma gráfica, o percentual da meta realizado, a meta versus realizado. E a participação do realizado, ou seja, as receitas correntes representam 97% da realização e de capital apenas 3%. As nossas fontes de receita, das receitas correntes, deste total de 843 milhões, que foi realizado 510,9 milhões, ou seja, 60,5% da meta, nós temos aí a participação de 164 milhões da receita tributária, como meta, realizada até o momento 110,5 milhões, 67% da meta. Essa receita tributária é composta dos impostos de atribuição do município, que é o IPTU, ISS, TVI, taxas e outras receitas. As receitas de contribuição, elas são referentes às receitas do IPMJ. Então, nós temos uma meta de 72,5 milhões, realizado 37,9 milhões e 52,2%. A receita patrimonial, que é decorrente de aluguéis, alienações e aplicações, nós temos uma meta de 6,2 milhões, realizado 11,8, ou seja, 188,7 milhões da meta. A receita de serviços, ela se refere à receita do SAI, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Então, uma meta de receita de 93,1 milhões, realizado até agora, até o segundo quadrimestre, 53,4%, ou seja, 57,4%. As transferências correntes, que são todas aquelas que vêm do Estado e da União, referente à ICMS, o FPM, IPVA, ITR, Imposto de Renda, os royalties, a Lei Candir, os valores repassados pelo SUS e das SUAS, que é o Serviço Único de Assistência Social, nós temos aí, com o método orçamentário, 470,3%, realizado 290,2%, 61,71% até o segundo quadrimestre. As outras receitas correntes, que são as receitas de dívida ativa, BITS, Zona Azul, Vigilância Sanitária e outras, com o método orçamentário, 98,4%, realizado 44,7%, 45,4%. As deduções que se referem ao Fundeb, que é descontado automaticamente do nosso ICMS, nós temos aí, com o método orçamentário, 61,2 milhões, realizado 37,8%, ou seja, 61,7% até o segundo quadrimestre. Nas receitas de capital, com o método orçamentário, 112,2 milhões, realizado 14,2%, 12,67%. As operações de crédito que compõem essa receita de capital, elas têm como meta 7,9 milhões, ela atingiu 100% realizado no segundo quadrimestre. A linha nação de bens, que nós temos aí uma previsão de 224 mil, foi realizado até o segundo quadrimestre, 42 só, representando aí 18,7%. As transferências de capital, 104 milhões, realizamos só 6,2 milhões, em 5,95%. As operações de crédito que elas atingiram, elas foram, na verdade, elas foram repassas, receitas decorrentes de empréstimos do BNDES, que foram aqueles que foram usados para asfalto da Avenida dos Imigrantes, no Meia Lua, e a José Teodoro de Siqueira, que as duas já estão prontas. Com relação às transferências de capital, nós tínhamos previsto no orçamento o recebimento, através de convênios com o governo federal, de 52 milhões do sistema integrado de água e esgoto, que é o sistema do São João, nós não recebemos nada até agora. Do Vale do Túrio, tínhamos a previsão no orçamento, ali dentro daquela meta de 104, 20 milhões a receber, recebemos até o segundo quadrimestre, apenas 3 milhões. Da União, que a União nos repassa, referente a obras de infraestrutura, de pavimentação, drenagem, nós tínhamos uma previsão de receber 18 milhões, até o momento recebemos 1 milhão. O Estado também tem, temos um convênio também de obras de infraestrutura, de pavimentação e drenagem. 6 milhões previstos, também não recebemos nada até esse segundo quadrimestre. E do Estado também, com relação à creche da Vila Branca, nós tínhamos uma previsão orçamentária de 2 milhões e foram recebidos apenas 1 milhão. Aí, essa queda, vamos chamar assim, do realizado, em contrapartida com aquilo que foi estimado como meta orçamentária. O próximo quadro é um gráfico que mostra a participação de cada uma dessas receitas. Do realizado, as operações de crédito representaram 44% e transferência de capital 56%. No quadro comparativo do segundo quadrimestre, aí, comparando o segundo quadrimestre de 2016 com o segundo quadrimestre de 2015, nós temos a seguinte visão. A meta orçamentária até o segundo quadrimestre de 2015 era de R$ 784,9 milhões. Nós tínhamos realizado, no ano passado, R$ 457,3 milhões. A meta desse ano é de R$ 843,7 milhões até o segundo quadrimestre e realizado R$ 510,974 milhões. Ou seja, um diferencial de 12% a mais com relação ao mesmo período do ano passado. Aliás, um percentual de 12% a mais com relação ao ano passado. De capital, R$ 187,8 milhões em 2015 como meta, realizada até o segundo quadrimestre do ano passado, R$ 15,7 milhões. Esse ano, R$ 112,2 milhões, realizado até o segundo quadrimestre, R$ 14,2 milhões. Ou seja, com relação, comparando isso com o ano passado, menos 10%, no mesmo período. A receita total de 2015, o orçamento total de 2015, era de R$ 972,7 milhões. E nós tínhamos realizado, no segundo quadrimestre, R$ 473,1 milhões. A meta orçamentária desse ano é de R$ 955,9 milhões. Nós realizamos, até o segundo quadrimestre, R$ 525,1 milhões, representando aí uma crescima de 11% com relação ao mesmo período do ano passado. O próximo nosso gráfico dessa evolução das receitas correntes e de capital de um ano com relação ao outro. Ou seja, 2015 com relação ao 2016. Também nesse quadro a gente demonstra o orçado versus o realizado de 2015 e de 2016 em forma de gráfico no mesmo período. Como receita, nós temos aqui a descrição das principais, aquelas que representam basicamente 62% de todas as nossas receitas. A principal, o ICMS, a meta orçamentária de R$ 184,8, realizada até o segundo quadrimestre, 98,5%, 59,7%, ou seja, abaixo da nossa meta. A receita de serviços, que é do SAI, também nós temos como uma meta R$ 93,1 milhões, realizado R$ 53,4 milhões, até o segundo quadrimestre, 57,4%, também abaixo da meta. O ISS, 59,2%, a meta orçamentária, realizada 41,5%, acima da meta. Então, o ISS, provavelmente, a gente vai atingir a meta sem grandes dificuldades. O FUNDEB, nós temos como meta orçamentária 81,7%, realizado até, esse é o FUNDEB retornado, aquele que volta para o município, realizado 51,4%, ou seja, 63,1%. Ou seja, nós temos no orçamento a meta de R$ 61,275 milhões para esse período de FUNDEB, contra 81 que retornou. Com relação ao acumulado, nós temos aqui uma meta de R$ 37 milhões e realizado 51 o FUNDEB retornado. Ou seja, o retornado é bem maior do que o retido. Isso em razão do município ter hoje matriculado na rede aproximadamente 21 mil alunos, aí considerados alunos da rede, mais as creches e outros cursos em geral. Então, isso favorece o retorno do recurso do FUNDEB, que é aplicado exclusivamente na educação. O IPTU, nossa meta orçamentária em R$ 65 milhões, realizado até o segundo quadrimestre, R$ 45,2%, 69,5%. Isso está dentro da meta e nós podemos também, temos a expectativa de atingir esse valor até o final do ano. O FPM, Fundo de Participação dos Municípios, R$ 50,640 milhões, R$ 31,815 milhões e R$ 62,83 milhões. O FPM está mais ou menos igual à meta prevista para o segundo quadrimestre, em razão do Congresso ter aprovado 1% a mais para os municípios esse ano. Então, mas até o final do ano, não temos muita certeza que essa meta será atingida. O IPVA, temos como meta no orçamento R$ 26,8 milhões, realizado R$ 21,649 até o momento, 80,78%. Embora ele tenha sido realizado a maior do que o previsto até o momento, até o segundo quadrimestre, o IPVA, nós temos uma expectativa de queda também, porque a maior parte dessa arrecadação, ela se concentra nos meses de janeiro e fevereiro, portanto, os meses agora de outubro, novembro e dezembro, nós não devemos atingir esses R$ 26,8 milhões previstos. No total, nós temos aí como meta orçamentária dessas principais receitas, que representam 62% de todas as receitas, R$ 541,4 milhões, realizado no segundo quadrimestre, R$ 343,7 milhões, 63,4% da meta até o segundo quadrimestre. O próximo gráfico mostra a importância dessas receitas que nos referimos aí. Elas representam 62% e as demais, 38%. As despesas. Nós temos também, na mesma modalidade das receitas, as despesas nas duas categorias, despesas correntes e as despesas de capital. A despesa corrente, nós temos como meta orçamentária R$ 766,8 milhões, realizado até o segundo quadrimestre, R$ 415,9,54,2%. A de capital, uma meta de R$ 189 milhões, realizado R$ 52,4,27,7%. A despesa total, R$ 955,9 milhões, realizado R$ 468,4, ou seja, 49%. As receitas correntes, as despesas correntes, aliás, são aquelas decorrentes de salários, aposentadorias, pensões, juros, empréstimos do BNDES, o ISS, aliás, INSS, pagamentos a terceiros, consumo e manutenção da máquina. De capital, são as amortizações da dívida, desapropriações, construções, móveis, equipamentos, veículos, ou seja, em tudo aquilo que é imobilizado. Nós temos aí gastos nas despesas de capital até o segundo quadrimestre. Na UPA, nós gastamos, nós tínhamos R$ 11 milhões previstos, nós realizamos R$ 6, e, assim por diante, as construções e as obras de pavimentação. O próximo quadro dá a meta versus o realizado e a participação de cada despesa no bolo total, ou seja, 89% representa as despesas correntes e 11% as despesas de capital. As fontes, o total das despesas correntes, a meta orçamentária de R$ 766,8, R$ 415,9 foi realizado, R$ 54,2. As despesas com pessoal e encargos, que são as de salários, aposentadorias e pensões, R$ 313,9, realizados R$ 188,5, 60%. Os juros e encargos à dívida, que são os juros, basicamente, pagos ao BNDES, ao Banco do Brasil e ao Via São Paulo, R$ 20,266 milhões, realizado 10,2%, 50,6%. Outras despesas correntes, que são gastos com terceiros, consumo e manutenção da máquina, R$ 432,5 milhões, realizado 217,1%, 50,2%. As fontes das despesas de capital. Despesas de capital, a meta orçamentária de R$ 189,1 milhões, realizado 52,4%, 27,7%. Nós temos aí, como despesa prevista, investimentos, R$ 169,2 milhões, realizado 39,2%, 23,1%. Essas receitas, como foram estimadas, essas despesas, aliás, em função da desapropriação, construção, obras em geral. As inversões financeiras, 40, nós não tivemos nada, não aconteceu nada. A amortização da dívida, R$ 19,1 milhões, realizado 13,66%, o próximo quadro lhe mostra a participação corrente e a participação de capital realizada. As despesas, um comparativo com o segundo quadrimestre, de 2015 com 2016. As despesas correntes de 2015, elas estavam orçadas em R$ 687,8 milhões, realizado R$ 510,1 milhões em 2015, no segundo quadrimestre de 2015. Em 2016, nós tínhamos uma despesa prevista de R$ 766,8 milhões, realizado R$ 415,9 milhões, ou seja, 18,4% menos do que o ano anterior, no mesmo período. De capital, R$ 284,8 milhões em 2015, realizado R$ 116,2 milhões em 2016, em 2016, R$ 189 milhões, realizado R$ 52,4 milhões, menos R$ 54,86 milhões com relação ao ano passado. Da despesa total, prevista em 2015, de R$ 972,7 milhões, nós tínhamos realizado, até o segundo quadrimestre, R$ 626,4 milhões. Em 2016, essa meta de R$ 955,9 milhões, realizado R$ 468,4 milhões, ou seja, menos 25,2% com relação ao ano passado, no mesmo período. O gráfico próximo, ele mostra, de forma comparativa, essas duas variações de despesas, entre 2015 e 2016. O outro também mostra um comparativo de desempenho, do orçado versus o realizado de um ano para o outro, e os percentuais com relação ao ano anterior. As nossas principais despesas, que representam 85% das nossas despesas do orçamento. Com saúde, a meta orçamentária é de R$ 180 milhões, realizado R$ 113,8 milhões, 63,2%. A educação, R$ 158,9 milhões, realizado até o segundo quadrimestre, R$ 104,8,65,9%. Saneamento, que é o SAI, despesas de R$ 147,1 milhões, realizado até o segundo quadrimestre, R$ 33,138,22,5%. Despesas com administração, a meta orçamentária é de R$ 106 milhões, realizado R$ 55, ou seja, R$ 51,9%. A previdência social, que é o IPMJ, meta orçamentária é de R$ 78,5, realizado no segundo quadrimestre, R$ 46,58,6%. Urbanismo, R$ 68,9, realizado R$ 24,7, e R$ 35,8%. Gestão ambiental, R$ 59,2, R$ 21,3, e R$ 36%. Do total previsto dessas principais despesas, R$ 798,9, nós realizamos e liquidamos R$ 399 milhões, dá 49,9%. O próximo quadro, ele mostra essas principais versus o total, ou seja, essas principais despesas apresentadas, representam 85% das nossas despesas orçamentárias. com relação aos limites constitucionais. Nós temos aí um limite de gasto com pessoal de 54% da receita corrente líquida, que é o limite legal, 51,3% do limite prudencial. E com a dívida, nós podemos arcar com a dívida de até 120% da receita corrente líquida. No caso da receita corrente líquida dos últimos 12 meses, o que nós temos? Na administração direta, R$ 626,5 milhões. Na administração indireta, R$ 162,1 milhões. As autarquias, R$ 160,8 milhões. E as fundações públicas, R$ 1,2 milhões. Totalizando R$ 788,6 milhões. Tirando agora as receitas de transferência intra-administrativa, entre a administração direta e indireta e fundações, nós não tivemos nenhuma receita de transferência. Contribuição do regime próprio da providência do IPMJ, R$ 69,681 milhões. A compensação financeira entre os regimes previdenciários, que é a compensação entre o IPMJ e o ICMS, aliás, o INPS, nós temos R$ 5,737 milhões. O Fundeb, R$ 54,9 milhões. E o RES, dando um subtotal de R$ 130,3 milhões. A nossa receita corrente líquida, então, ela ficou em R$ 658,336 milhões, que é a base para a medição dos limites de gastos constitucionais. Então, nós temos aqui os gastos com o pessoal. Os gastos com o pessoal, as despesas totais com o pessoal no exercício anterior e no segundo quadrimestre de 2016. Nós tivemos aí, no mesmo período, no exercício anterior, R$ 261,9 milhões de gastos de despesas total com o pessoal, representando R$ 42,7 da receita corrente líquida. Nesse segundo quadrimestre de 2016, nós temos aí R$ 280,9 milhões de despesas totais com o pessoal, representando R$ 42,6% das receitas corrente líquidas. O limite prudencial que eu me referi lá atrás de R$ 51,3%, o limite legal de R$ 54%, ou seja, o município está dentro do, está abaixo do limite legal com as suas despesas totais com o pessoal. As despesas líquidas com os inativos e pensionistas, também que tem um limite legal. O total da nossa despesa líquida do ano passado, no mesmo período, foi de R$ 30,4 milhões, representando R$ 4,96. Até o segundo quadrimestre desse ano, foi de R$ 33,8, representando R$ 5,14. O limite legal é até 12%, ou seja, as nossas despesas líquidas com os inativos e pensionistas, também está abaixo do limite legal. Com relação à dívida, como nos referimos, O município pode, de forma legal, ele pode contrair dívidas até um limite de 120% das suas receitas correntes líquidas. A nossa receita corrente líquida, conforme demonstrado no quadro anterior, ela é de R$ 658 milhões. A nossa dívida hoje consolidada, ou seja, toda a nossa dívida, é de R$ 265 milhões. Ou seja, nós temos um comprometimento de 40,3% contra uma previsão legal de até 120%. O limite seria R$ 790 milhões de gastos com dívida e o município hoje tem R$ 265 milhões, apenas 40% de comprometimento desse limite. O nosso estoque da dívida com relação à receita corrente líquida, comparando o ano de 2015 com 2016 até o segundo quadrimestre, nós temos aí, o ano passado, o nosso comprometimento no mesmo período era de 44,1%. Esse ano é de 40,3%. Ou seja, nós temos um decréscimo desse comprometimento de dívida de 8,7%. Da aplicação no ensino e na saúde de janeiro a agosto de 2016. As nossas receitas, entram nesse cálculo apenas receitas de impostos e transferências. Só para esclarecer, não é o total do orçamento como muita gente pensa. Então, o que é obrigatório aplicar é sobre a receita de impostos e transferências, que são as receitas do ICMS, deduzido do Fundeb, obviamente, do ISS, do Fundo de Participação dos Municípios, do IPTU, do IPVA, da Lei Candir. Então, o total das nossas receitas de impostos e transferências para fim de medição da aplicação é de 310 milhões e 508. A aplicação obrigatória no ensino é de 77 milhões e 627 mil, que corresponde a 25% dessa receita. No entanto, a aplicação realizada no ensino foi de 80 milhões e 282 mil, representando até o momento 25,86% da aplicação obrigatória, acima da aplicação obrigatória. Na saúde, a nossa aplicação obrigatória seria de 46 milhões e 576 mil, que representam os 15% dos 310,508. A aplicação realizada até o momento foi de 81 milhões e 235 mil, representando 26,16% de gastos com saúde, ou seja, bem acima da obrigatoriedade de aplicação, que é de 15% apenas. Bom, todos esses dados e mais outras informações, elas podem ser obtidas no nosso portal de transparência através do site da Prefeitura, www.jacari.sp.gov.br, barra o portal da transparência. Está aberta a palavra para alguém que queira fazer alguma pergunta ao diretor ou alguma colocação. Não havendo ninguém que queira se manifestar a respeito da apresentação das metas fiscais do mês de maio, junho, julho e agosto, agradeço a presença dos dois únicos vereadores nesta audiência pública, vereadora Edgar Sasaki e vereadora Ana Lino. Agradeço a presença mais uma vez da Secretaria de Finanças e Orçamentos da Prefeitura Municipal e declaro encerrada a presente audiência pública e desejo uma boa tarde a todos vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto